Eu vou ensinar vocês a criar combos adicionais no seu cardápio de delivery, vem comigo! Primeiro você vai precisar criar uma categoria de combos, caso você não tenha. Logo após você vai editar o seu combo. E é interessante você colocar uma foto que tenha uma boa resolução, uma foto bonita que faça com o seu cliente queira pedir, de fato, o seu combo. Depois você vai vir aqui no nome, você vai dar um nome para o seu combo, ou você pode só colocar o nome da descrição. A descrição é a descrição do combo, o que vem nele. Por exemplo, batata frita de 150 gramas, como a Coca-Cola. O preço, esse preço daqui é o preço original, e você vai aplicar um desconto. Quando você clicar no desconto aqui, ele automaticamente vai colocar o valor em novo preço. Logo após, você vai ter os adicionais, os complementos. Para você criar os seus complementos, é interessante você conversar com o seu cliente, por exemplo, nesse cardápio que está aqui, bora terminar seu combo. Você vai criar ali um desejo, uma conexão, vai conversar de fato com o seu cliente. Você pode colocar uma quantidade mínima e máxima de complementos que ele pode colocar. Aqui você vai ter o nome do complemento, e a descrição de o que é esse complemento, e o valor aqui. Caso você não tenha esse item no dia, você pode deixar como inativo, e uma vez que você editar todo o seu combo aqui, basta vir atualizar e o seu combo está pronto. Obrigado. Obrigado.